E olha os meninos passando, forgando E de costume nós vamos forgar E já enjoamos de carro do ano Tamo de estilo com teto solar Calma bandida, nós damos atenção Mas na minha nave cê não vai entrar Calma filhinha, cê é emoção O nosso bonde cê não vai colar Que nas antigas tu me deu não Hoje minha vida tá alto o patamar Calma filhinha, cê é emoção O nosso bonde cê não vai colar E olha os meninos pouco se cuidando E dessa vez nós vamos explicar Olha meu bonde pouco se lixando Com o seu risco de se apaixonar Calma bandida, nós dá condição Mas nosso leme é pegar e largar Calma filhinha, cê é emoção Com o nosso bonde cê não vai colar Calma filhinha, cê é emoção Com o nosso bonde cê não vai colar Aí tu pensa que acabou né Olha só As maria volante gosta de navarro Olha os menino forcando demais Spotline, modelo chabão PSR nós deixamos pra trás Calma que o pai tá de golfe e saporro Mas na minha nave cê não anda mais Calma filhinha, cê é emoção Que eu tô passando na rua de trás Que é pane no santa, pane nos cartão Pane no Itaú, resolvemos espancar Os menino tá boa e deu pra ficar bom Golpe de um bilhão, resolvemos planar Então vai segurando a nova geração A concorrência ficando pra trás Num beat ao brand do boladão Que o SV tá mandando sagaz Calma filhinha, então passa emoção Que na minha nave cê não anda mais Calma filhinha, cê é emoção Que o SV tá mandando demais Calma filhinha, cê é emoção Que o SV tá mandando demais E olha os menino passando folgando E de costume nós vamos folgar E já joamos de carro do ano Tamo de estilo com teto solar Calma bandida, nós damos atenção Mas na minha nave cê não vai entrar Calma filhinha, cê é emoção O nosso bonde cê não vai colar Que nas antigas tu me deu não Hoje minha vida tá alto pra tamar Calma filhinha, cê é emoção O nosso bonde cê não vai colar Tipo como? E olha os menino pouco se cuidando E dessa vez nós vamos te explicar Olha meu bonde pouco se lixando Com o seu risco de se apaixonar Calma bandida, nós dá condição Mas nosso lema é pegar e largar Calma filhinha, cê é emoção Com o nosso bonde cê não vai colar Calma filhinha, cê é emoção Com o nosso bonde cê não vai colar Aí tu pensa que acabou né? Olha só As maria volante gosta de navorro Olha os menino fordando demais Spotline, modelo chabão PSR nós deixamos pra trás Calma que o pai tá de golfe e saporro Mas na minha nave cê não anda mais Calma filhinha, cê é emoção Que eu tô passando na rua de trás Que é pane no santa, pane nos cartão Pane no Itaú, resolvemos espancar Os menino tá boa e deu pra ficar bom Golpe de um bilhão, resolvemos planar Então vai segurando a nova geração A concorrência ficando pra trás Num beat ao brand do boladão Que o SV tá mandando sagaz Calma filhinha, cê é emoção Que na minha nave cê não anda mais Calma filhinha, cê é emoção Que o SV tá mandando demais Calma filhinha, cê é emoção Que o SV tá mandando demais Tipo pão É o brand do boladão, cara